Em Caratinga, a polícia identificou o segundo suspeito do assassinato da motorista de aplicativo Sirlene Salazar, de 54 anos, encontrada morta na noite do último domingo na estrada de acesso ao distrito de Santa Luzia. O pedido de prisão preventiva desse homem já foi pedido à justiça. A vítima foi estrangulada até a morte porque teria reconhecido o assassino. As polícias civil e militar tratam o caso como latrocínio, roubo seguido de morte, já que o dinheiro, o celular e o carro de Sirlene foram levados pelos suspeitos. O homem de 23 anos, que está preso, disse em depoimento que não matou a motorista. Ele contou que ao chegar no local, ela já estava morta e que apenas mudou o corpo de lugar. O sepultamento foi realizado na tarde de ontem no cemitério João Batista.